E agora simplesmente some Já entende o seu jogo Faz dançou o povo qualquer Que você usa, abusa E me liga falando que é Não vou ficar sem fazer nada Eu vou sair na noitada Já um dia os amigos você perdeu Essa noite tem valor Esse é o nosso apoio cultural, hein, gente? Aparece aqui, Manu! Agora Vou tô solteira Vou chorar é besteira Vou beijar a noite inteira Você despreza o meu amor A fila andou Porque hoje quem não quer sou eu Hoje quem não quer sou eu agora Alexandre da Carla tá ao vivo Ó quem tá aqui, Alexandre, ó! Desculpa, sequestreia, já era São nossos agora Vou beijar a noite inteira Você despreza o meu amor A fila andou Porque hoje quem despreza sou eu Hoje quem não te quer sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Eu Nosso guaxinim, Conceição Mas não sou o povo qualquer Estamos ao vivo na França, tá, gente? Dá licença E me ligar quando quer Não vou ficar de fazer nada Eu vou sair na noitada Já juntei os amigos, você perdeu Nessa noite tem balada Agora Ó, por que que ele é trans? Eu tô solteira Chorar é besteira Vou beijar a noite inteira Não sou muito quem não me deu valor Neguinho que você não sou Porque hoje quem não quer sou eu Hoje quem não te quer sou eu Agora Eu tô solteira Chorar é besteira Vou beijar a noite inteira Você despreza o meu amor A fila andou Porque hoje quem despreza sou eu Hoje quem não te quer sou eu Eu tô solteira Uhuuu A plateia aqui, ó Olha isso O Marc Mariano mandou essa música Continua, continue Make In Of do clipe Make In Of E Marina Dias Tá aqui com a gente, ó Verdade ou Mentira? Usa na boca, Dias Verdade ou mentira que Bruno Black vai dirigir meu primeiro clipe? Olha isso, Brasil! Olha a fronta! Verdade ou mentira que Bruno Black revelou a ansiedade hoje no programa? Verdade ou mentira que não tem mais elenco de apoio no programa? Não, calma aí, calma aí. Do samba, do samba. Olha, descoluiu o samba, olha isso. Não, vai lá, se tira só, tira ele que falou. Ah lá, sua fã arrasa, Pedro. Quem? Vocês são demais, quem? Marina, as bocas dias. Marina, meu amor. Saudade de você, vem pro programa. Desculpa, lá que é seu amor, hein? Coitado, Brasil. Lá que é uma mão maior. Olha, você é do Jota Coz? Essa foi bem péssima, né? É, desculpa. Essa não deu, essa não deu, essa não deu. Marina, você assistiu o programa hoje. Quase 10 mil pessoas com a gente. 2 mil pessoas sem parar. O programa tá batendo audiência. E ó, temos uma revelação. Bota ela pra cantar, Cleiton. Escolhe uma música. Samanta, olha quem tá ao vivo. Samanta. Te amo. Olha a pele do Cleiton como está no vídeo. Esse celular é incrível. Ô, celular. Eliane, te amo. Olha, será, Brasil. Ah lá, Bruno, você cisma com a minha boca. Desculpa, não fui eu que puxei esse assunto. Foi ele, ó. Cleiton Conceição, ok? Comprometo mesmo. Ah, agora a culpa é minha. Eliane, tudo bem, amiga? Bota ela pra cantar uma música e depois você vem. Ele falou. Olha, gente, revelação do programa. Tímida, 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 cantou e arrasou. Vamos lá. Outro ritmo. É, Raquel, Cabo Frio. O programa continua aqui, ó. Na hora do almoço. Mas será que você vai fazer por trás? Ele não me passou. Ele não me passou. Ele não me passou assim. E na minha onda, se for, será que eu fui trajido? Eu sei quem sabe. Com certeza não é. Qual música? Sinto mais saudade de Marisa. Morrendo. Adora Marisa. Sinto o quê? Sinto mais saudade. Como que é o início? Tipo, tem muita parte que eu falo que eu sou o nome, mas não é tô saudade. Ah, é? Diz que também te ama. Sinto mais saudade, sou de você. Ó, a Marina Dias tá falando, canta, canta. Tô amando o programa de hoje. Olha, foi incrível o programa de hoje, não foi, gente? Nós estamos aqui agora, sentados, no nosso apoio cultural, que é o restaurante Toca do Engenho. Onde eles fazem a maior recepção e a maior festa pros nossos convidados. Além de dar um almoço de graça pro convidado e pra mim, que como que nem um animal, né, gente? O programa hoje foi muito bacana. E a gente tem gostado a cada semana, tranquilo? Vem cá, tu canta, rapaz? Canta rap? Ih, aparece, vem aqui, cara. Vem aqui, cara. Parece que um crioulo, cara, mole. Olha, me deixa na rua que eu apronto, gente. É, bonzinho, né? Gente, eu falo isso pra vocês, coisas acontecem no meio da rua. E aí, já escolheram a música? Já resolveram? Vem, cara. Enquanto, quando falar ok, quando estiver pronto, falo ok. É, o programa foi incrível hoje, gente. A gente acessa, vê. Batemos audiência de novo. Vem mais um programa incrível. Gente, eu tô muito feliz com o resultado de tudo isso. Não é muito bom ver a periferia. Não é tendo voz, não. É periferia repetindo seus processos como é do dia a dia. A gente não quer mais nada além disso. A gente quer a oportunidade de mostrar o que nós somos. E é isso, tô muito feliz. Vamos lá, de mais música aqui, ó. É bastidores, gente. O horário do almoço. É, passou o crioulo agora aqui do meu lado. Dica gastronômica. É isso mesmo, Marina. Ao vivo, gente. Entramos agora ao vivo, ó. São Paulo, Curitiba, França. Muito obrigado, gente. Acabamos de entrar na Síria, gente. Lúcia Helena assistindo vocês. Olha, ela é chiquê aí, mano. Aquela de vermelho que vem no programa só de mulheres. Manda a Leda Nagle nos assistir, hein. Aonde for, não quero dor. Toma conta de vocês. Eu também. Exatamente, meu amigo, Márcio, querido. Ao vivo em Curitiba. Compartilha, hein, Brasil. Olha o beijo que o Cleitão faz, tocando. Gente, que beijão. Bate palma aí, plateia, nossa plateia aqui, ó. Diretamente da Rússia e o Alexandre Frota. Quer dizer, desculpa, João Lobo. Aí, ó, até a Manu, dona do restaurante aqui, de gracinha. Olha isso, gente. Não esqueçam, gente. É só vir aqui no restaurante. Tem comida de 10, de 13 e de 15 reais. Sem balança. E no momento, música ao vivo. E no momento, música ao vivo. Olha isso. O Chechê Lentopsis. Rogerinho, perdeu, hein. Olha, a Marina me chamando de implicante. Bocuda. Procura, tem um goste. Rogerinho. Tô com o pesquisa. Tô com o pesquisa. Toma conta de ser. Quero viver também. Alô. Alô. E aí, seu sambinha não vai mandar, não? Sem patrocínio da Coca-Cola? Sem patrocínio da Coca-Cola, não. Samanta, tá ao vivo. Olha só. Patrocina nóis. Preciso. Aquela engraçada, aquela engraçada. Acabamos de entrar ao vivo em São Paulo também. Gente, a galera... Calma aí. Eu amo vocês. De verdade. Felipe, quem quiser entrar ao vivo, entra. A gente faz videoconferência agora. Tem isso, tá? Videoconferência. No Facebook também? É. Eu só sei do Instagram. Facebook não sei do. Olha agora, São Paulo. Autorizei. Sabe o que o Felipe pediu? Márcia Valéria. Márcia Valéria. Presta atenção. Passou, aliás, passou nas eliminatórias. Essa e Samanta passaram esse sábado na Estadual de Karaokê. Arrasou no Cassino Bangu. Cassino Bangu. Semana que vem é a final, hein? Ok. Todo mundo assistindo. Cassino Bangu. Essa é Não Preciso I. Essa é engraçada. Oi, Julieta. Oi, Xandio. Oi, Tony. Oi, Xandio. Tô contando isso pra você saber que isso acontece não é só com você. Com a mente tranquila voltei para o lado e a pessoa instável já estava a gritar. Falei, vá tratar de se tratar e por causa disso não tenho mais onde morar. Olha, eu tô falando maravilhoso, cara. Até foi, né? Olha a cara de bobão. Boboca. Olhinho brilha. Essa é a sua pasta de músicas? Olha. Essa que você leva para o show? Revelações, velho. Teirinha. Mas eu vou... O pior é que a nova tá ali. Eu só preciso se trocar. O negócio é... Tá aparecendo na minha. Gente. Lala não tá fazendo a lição de casa, né? Gente, enquanto eles aqui se preparam para cantar mais música para a gente terminar o nosso dia aqui. Bacana. Daqui a pouco, às 18 horas, adivinha quem vai estar fazendo uma oficina na quarta semana de cultura, festa cultural de letras da UFRJ, gente. Desculpa, Brasil. Bruno Black, oficina Dom 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 às 18 horas. Lá, no fundão. Apareçam. É lá na parte onde tem a faculdade de letras, ok? Vamos lá, mais um pouco de pedro para vocês. Tem palha aí na bolsa, não? Não. Chato, né? Olha a minha bolsa. Tem escrito o negócio da palha. Vou tirar. Não, tira, não. Para o meu filho. Vai. Não, um negocinho só. Eu quis saber da minha estrela aqui, aonde andaria, meu sonho encantado. Faz a madrinha parar de fondão, esse meu coração sonhando acortado. Vai nos tempar num mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança. E quando o filho do amor chegar, eu quero é mais brincar, melhor é ser criançado. Olha, falou onde está você, quem entrou? Logo, logo é Lala. Vai seguir o trem da alegria, vai pedir o passagem. Na direção do amor que eu preciso, no meu paraíso. Foi Lala. Chegou tarde, Larissa. Saiu que tomando conta do Pedro. Ele e o Cleiton parecem duas crianças. Uhul. Treino da alegria. Vamos lá, mais alguma aí para a gente poder, esse momento de Hare Krishna, 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 Krishna. Para a minha cozinheira também, né? Por favor, ela canta? Olha. A cozinha. A cozinha, olha isso, gente. Essa é a dona do restaurante, olha. É, que comida, hein? Ela vai ter que cozinhar. Toda segunda-feira eu como que nem um animal. É. Olha. Eu acho que ela se arrependeu de dar esse almoço para mim. Por favor, né? Merece, gente. Voltando a dizer, quem quiser chegar aqui, Dr. Bulhões, restaurante Toca do Engenho. Qual o endereço, amiga? Rua, Dr. Bulhões. Qual o número? 89. Gente, apoio cultural do nosso programa Xixi Lendo da Peri. Uma delícia. Sim, vocês podem ver nas fotos, tem sempre muita gente. Espero que vocês venham, tá, gente? Obrigado, minha amiga. Qual o coração de mãe, de vó, de tia? Vamos lá. E agora? Ah, tem gente aqui pedindo para mandar um beijo? Calma aí. Mozão, tá aí? Mozão, beijo, Mozão. Tá aqui, Larissa. Tia, ó. Cheio de graça aqui, ó. Fazer uma estosa da minha vida. É. Bruno, minha filha quer que você mande um beijo para ela. Ela tá adorando a música. Um beijo para a filha da Marina, Boca Dias. Ok? Marina, Boca Dias. Boca Dias. Isso eu aprendi com o Clayton. Eu sou inocente nessa história. Você que chamou atenção pra isso? Você que vai chamar atenção, né? Eu chamei atenção no programa, porque era uma coisa profissional. Aqui não, virou piada. Olha, bullying com você. Ok? Bullying, mas tem café? Você falou café, porque bullying é só pra café. Olha, piadinha essa hora. Eu não. Gente, não me recordo mais, nem me lembro mais do programa. Se eu não levo, eu não falei, né? É verdade. Não deu pra assistir, o Cis Soares? Mas olha só, tá gravado. E olha quem tá aqui. Olha aí, ó. Elenco do ETA. Vamos lá? ETA sabe cantar essa música? Sabe cantar essa música? Você quer dizer qual é? Olha. Alexandre Frota canta também? Não. Tudo sem a música toda. ETA, ETA, ETA. ETA, 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 ETA. ETA, 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 ETA. Oi, Lúcia. Mostrar você aqui pra Samanta ver que você ainda está aqui, ó. Mozão, tô aqui, hein? Tô vacilando não. Daqui a pouco eu vou pra casa, tá? Mentira, vou dar aula. Vou dar aula. Pra casa não, que você não é uma vez isso aí. Vai falar que no pé não voou. Exatamente Continua Esse é o Ministério da Mãozinha A mãozinha dele é nervosa É a luz é o sol É a luz é o sol É a luz de ti Oh Sua ao vivo com o Pedro Melo e seus convidados E Ze? Então, seu oficial é Guaxini, Conceição, Guaxini, Conceição, Alexandre Frota, seu nome eu não gravei, amigo. Amanda. Amanda, de quem? Atala. Atala? Atala. É árabe. Amanda Atala? Atala. Ah, Atala. Atala. Vai cantar essa? Pedro tem compromisso dia 10, tá perguntando. Quero te convidar a participar do meu show aqui no Roda Carioca. Escutou? Estou te chamando para um show. Sim, sabia. Show que dia 10, já fora. E aí, tem evento dia 10? Tem evento. Só vendo a agenda, não sei. Só vendo, desculpa. De cabeça eu não sei, só peço. Ele tem agenda, por favor fale com a assessora dele, a Lala, que está aí ao vivo. Lala, responda pelo Pedro, por favor. Ela não sabe também, está ficando no meu celular. Ou seja, com licença, espere o contato do assessor dele. O que é isso? É rock? O pessoal do Massacration falava exódio. Tá rindo, né? Claro, toda segunda-feira a proposta é essa. A gente não pode começar a vida com peso. Deus já nos deu a benção. Que é isso, é viver, gente. Vamos jogar os problemas para o lado e resolver a vida com solução de amor, alegria e mutação. Vai, meu povo. Vai. Eu não gosto dessa música. O quê? Eu gosto dessa música. Não gosta? Eu gosto de escutar, mas eu... Tem música que eu não tenho nem vontade de cantar. As assessoras tão conversando Olha lá, tem o pessoal de lá do que ele participa Olha o coral gente, só temos nós aqui ainda Eu só tô com você aqui, o que eu não gosto Se eu puxar aquela outra então ele... Não, pode cantar ouça, não sei se é tanto eu escutar Eu fico enjoado A música já tá batida mesmo É, foi maneiro, foi o Mico, eu perguntando pra ela Foi uma festa de linha desse ano Cara, toda vez que eu ouço essa música eu fico puto Esse raio desse holandês, cara, eu não entendo nada Esse raio desse holandês, pô, ele é mó pura eco, meu Ele é mó pura foda, não sei o que Eu tava dançando em holandês, eu tava não sei o que em holandês A gente tá banhando, né? Eu não sei o que era You Wanna Dance Ai, gente É, You Wanna Dance Meu Deus Você quer dançar? Eu não entendia mesmo holandês Você tá entendendo isso, gente? Olha o Mico Táxi Uber, táxi Uber Táxi Uber, gente Táxi Uber, táxi Uber Gente, essa é boa Táxi Uber, táxi Uber Você pode virar pauta, hein? Fala, o que você vai falar? Vamos ver? Tranquilo? Boa tarde Hoje a noite vai ser boa Ih, é Claudio Zoli, né? Eu não sei nem se você canta, você vai tocar isso mais Eu vou te ver Ai, Samanta, cuidado Ih, olha quem tá ao vivo com a gente Priscila Cardoso, cantora gospel Priscila Cardoso, aquela gospel Que canta diferente com o violão Ai, eu sei que é Olha, apareceu no RJTV, né? Naquela, famosa, famosinha Olha Hoje a noite vai ser boa Cantou igual a Pagodeira Rápida, né? Tá usando menos seu timbre, mas grave, né? Aqui é um clássico também Na madrugada A vitrola rolando Tocando o quê? Tocando de biquíni sem parar Tá ligado, né? Tocando de biquíni, mano Tocando de biquíni, mano A elezinha que é mano Eu penso que tu lembrou, né? Tocando de biquíni Prazer estar contigo Tocando de biquíni, mano Um brinde real de cima Tocando de biquíni Tocando de biquíni, mano Na madrugada A vitrola rolando Tocando de biquíni sem parar Tocando de biquíni sem parar Tá vendo lá, lá? Eu não tenho nariz, né? A minha bebezinha que é mano De todo prazer Na madrugada A vitrola rolando Trocando de biquíni sem parar Sinto por dentro uma força Vibrando uma luz A energia que é mano De todo prazer Tem muita música assim, cara O Porta dos Fundos fez um vídeo Falando justamente disso Falou do holandês Falou de biquíni Falou de alguma música do Legião Urbano também Que agora eu não consigo lembrar Ah, Legião Urbano tinha O cara canta diferente Falou, mas tem alagados Flagstay Aquela do Aquela Amarelo Deserto Ah é, Amarelo Deserto Larissa Fante Você cantava Amarelo Amarelo Deserto Amarelo Deserto Gente, né? Amarelo É Amarelo Deserto Há quem cante Amarelo Amarelo Deserto Vocês estão vendo isso? Se você chegar Com o sentido do Parou Ninguém sabe o que eu sofri Amarelo Deserto Amarelo Deserto Gente, olha Mudando a letra Tomou esporro Tomou esporro da cozinheira Olha isso Tomou esporro de graça Alguém volta Sabe cantar também? Sabe cantar também? Sim Opa, vai profetizando, tá? Oi, vem cá, Marquinhos Tem uma mais alta Tem uma mais alta É o amigo Marquinhos? Ah é, Marquinhos Chega mais Oi Ah é, ué? Não trouxe um doce pra gente? Maldade, hein? Cadê meu doce, Cleiton? Eu não gosto de Chico Marquinhos Mas foi? Eu estou trouxendo pra ele Vem aqui, senta aqui Sente aqui Ô, gente Vai passar na Globo Aí, ó Ó, eu vou pegar teu zap, hein? Olha isso, gente A gente brincando aqui Pode surgir mais um patrocínio Já era Vou te perturbar Já era Marquinhos do doce É verdade Nosso programa é aqui, Marquinhos Vem me escutar, Marquinhos Amolece esse coração, Marquinhos Vou te procurar Vou te caçar, hein? Ok, gente Aí, ó Mais um futuro patrocínio De Chechê Leandro da Peri Tô falando, gente É assim, ó Quem vai chegar Quem vai chegar É o Marquinhos Quem vai chegar Ô, Glória, gente Vai profetizando, Manu Ô, Glória Aleluia Ixi Vamos lá, última Ok, ok, Brasil Nossa saideira aqui, hein? Saideira Alô Tocando para as nossas cozinheiras Olha isso Tem coisa mais bonita que essa É muito povão esse povo, né? Vitor Alonso Quero saber quando vai voltar no programa Vocês que entraram agora, ó Já estamos ganhando aqui Vamos, nome de Jesus Ganhar mais um patrocínio Viu? O cara passou Indicaram, gostaram É isso, gente É Brasil Tá de volta Tá de cá pro frio, hein? A roupa entrou no mapa E sei Meu Deus, que bom que fosse Daiane Tá aí Nunca pedi cantando isso Pelo que é isso, por favor, né? Eu sou só Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Dentro da tarde Vem a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Ao vivo em São Paulo, Maria Tá gostando, tia? Tá Quer sentar aqui pra ouvir um pouquinho? Pronto, mais uma convidada, gente Senta aqui Olha isso, é real, gente Qual o seu nome? Edna Olha, vai escutando eles, hein? Olha aí, Samanta Onde falar hoje, talvez, nunca veja mais Mas o dia passou, não se estendem Ai, pessoas da renda, nunca me entendem Ricardo Ledoque O dia passou, não se estendem Ai, pessoas da renda, nunca me entendem Então, deixe viver Deixe ficar Deixe estar com o meu estado Ai, oh Deixe viver Deixe ficar Deixe estar com o meu estado Deixe viver Deixe ficar Deixe estar com o meu estado Temos até plateia hoje aqui, hein? Ó Deixe ficar Deixe estar com o meu estado Uhul, olha isso Olha, ela estava caminhando por aqui E eu convidei ela pra sentar O que você achou até agora? Pra fazer CD? Olha, entrevista agora com a sua nome, dona Edna Entrevistas com a dona Edna agora Ela está perguntando se eles vão fazer CD Ela estava andando aqui, gostou Mandei sentar, sentou Responda pra ela, por favor Nosso público está perguntando Vamos gravar CD? Vamos Quanto é? Quanto é? Essa aqui é comprar, olha isso Essa mesa aqui é a mesa da prosperidade, gente É? Tudo bem se quiser sentar aqui também pra ouvir uma musiquinha O que é o nome do conjunto? O conjunto aqui é... Guaxini Conceição Esse aqui é Escabusca Alexandre Frota Yalla Hula Hamashraq Entendeu? E eu, Shishin Letterbox Ela é árabe Árabe Olha o nariz, olha o narizinho Viu? Os meus netos são filhos de árabe Os maruxes aqui do dentro dele Ah, e aí você canta? Escreve? Não Não? Só vai assistir? Só assistir Então vamos lá Que lindo, né, gente? Mudei, mudei Porque não vai rolar, peraí Mudei Eu vou... Mudeu a música? Mudeu a música Cara de pau, né? Eu não conheço Vou pegar só a reforma desse rock Marizinha, sente a marizinha Marizinha Apaga a fumaça do revampar a pistola Manda a fumaça do cachorro na cachorra Acende, puxa, prende, passa Índio quer castigo, índio quer fazer fumaça Já deram o nome Conjunto Vozes da Peri Mariana Mariana, ó Mariana, ó Com seu paletó, pelo frio metal Que dominou o velho índio pra ministro da justiça E o novo ministro Chegando na cidade Achou aquelaывна violenta demais Porque todo o cara falha E da vivienda E da terra de cá E se chamou A divina e o jornal Esse filho chegou Da cena Novidade O lindo e o cuственный Cachorro da paz Marizinha Sente a marizinha Sente a marizinha FALAISIA UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU A FALAGA a fumaça do remão é da bistola Quando da fumaça do cachimbo é da gacha lá Frente, puxa, prende, faz Ele quer cachimbo, ele quer fazer fumaça Num mundo experimenta em cachimbo da floresta Dizem que é do bom, dizem que não presta Querem proibir, querem liberar E a polêmica chegou até o Congresso E tudo isso deve ser pra evitar a concorrência Porque não é o Hollywood mas é o sucesso Cachimbo da paz, esse é o povo Mas campeão, mas a fuma acabou Porque a sua tia tá aqui no Brasil, não aplaudiu Quando o Guinho partiu da selva Prometo eu vou tacar com uma tonelada Só que quando ele voltou, sujou A polícia federal preparou uma cena Cacipou na barra, papai é mesmo Casa da caçava, vagabundo Vamos fazer bem E aí, e aí, e aí Filho tá putindo com prova, vai comer Marizinha, sente a Marizinha Marizinha Uh, uh, uh Apaga a fumaça do revólver a pistola Panta a fumaça do cachorro pra cachorra Se gostar, pode cantar, hein, gente Boa tarde Olha o sorriso, gente O dono do barco Porque ele não vendia a pinga E o senhor bebeu whisky demais Acordou com a travesti, assassinou o coitado O viciado O jogo apostou a mulher Perdeu a posta e ela foi sequestrada Tanta ocorrência, tanta violência Que o viciado não tava bebendo nada Ele viveu com o delegado Fulnava o charuto pendoreto E acendeu na paz pra relaxar Mas quando foi na alta vinha Levou a mão, me olhando E o chute naquele lugar Foi mandado pro presídio no caminho Assistiu a um acidente provocado Por excesso de cerveja Uma jovem que bebeu demais Atropelou o padre e os noivos na plateia Plateia, gente Toda segunda, ó Toda segunda sai do programa e vem pra cá almoçar Vocês tem programa? Tenho, programa Dê um do hospital Luiz e da Silveira Dê um do hospital Luiz e da Silveira Entrando, saindo, montando o carabalho As perigosas pra sociedade Mas o pai está rolando o sorteio na prisão Pra reduzir a superlotação Todo mês, alguns presos têm de ser executados E o índio dessa vez Correndo o sorteado Se tem um acalmato É lá perto Tchau, um beijo Nossa, a plateia está indo, gente Tchau, amigo Obrigado Eu não tenho nada a esconder Agora pra valer Pode me abraçar sem medo Sem CC Ah, Doga, eu tô cantando no meu tom Se o tempo se arrastar Olha que a Marina vai fazer videoconferência, hein Marina vai entrar ao vivo com a gente agora, hein Vem, Marina Tô esperando você entrar ao vivo, Marina Cadê a sua videoconferência? A Marina vai entrar ao vivo, Marina E a Marina vai entrar ao vivo about Quero o quê? Quase entrou em outra, quase entrou a do Gilberto Gil... Olha a audiência em São Paulo crescendo, gente! Quem quiser entrar ao vivo, gente, tem dois bonequinhos, clica pra entrar com a gente! Eu ainda sou uma criança sensível demais, como alguém que chora... Olha a dona do restaurante, primeira vez almoçando aqui do nosso ladinho, ó! E as cozinheiras também, né? Mas você me deixou e agora vou dominar as emoções... Elas fecharam agora pra fazer o horário de almoço... É, exatamente, é! Pois se... Quando vem à tona, todo amor que está por dentro... Oi César! Chamo por teu nome em transmissão de pensamento... Longe a tua casa, vejo a luz do quarto acesa... Não tem nada quanto base que segure essa represa... Sensível demais, sou alguém que chora... Por qualquer lembrança de nós dois... Sensível demais, você me deixou e agora vou dominar as emoções... Cachipou no calor, é sacanagem! Gente, daqui a pouco... Oficina Dondondona, UFRJ do Fundão... Faculdade de Letras, quem puder aparece, tá bom? É... É isso! Amiga, tá perguntando aqui quantos bilhões que é... O seu... Uma carne é 10... Duas carnes é 13... Quando come tudo ali é 15... Brincadeira! Dois anos... É... O dono vai pagar 20... Ah, gente... 50... Estamos sacaneando, gente, que eu como pra caramba... É... 10 é uma carne... 12 são duas carnes... E 15 é churrasco... Aproveita, já vou desligar o ao vivo, hein... E Negrão Pereira tá assistindo a gente... Quando o inverno chegar... Eu quero estar com o ativo... Eu quero estar com o ativo... Não pode... Eu sou do meu lugar... Autorizei, Marina! Eu quero estar com o ativo... Porque... É primavera... Te amo... É primavera... Cantar com a gente... Te amo... Meu amor... Olha... Vai conectar, Marina! Vai lá ao vivo! Estão pedindo pra tocar, Raul... Olha, Marina! Vamos pra gente, gente! Valeu! Filha da Marina! Olha aí ao vivo, gente! Tudo bem, Marina? Olha aí, Marina! Olha aí! Isso é Luísa! Videoconferência! Está aqui ouvindo o programa... Olha! Pedro! Videoconferência! Não vem de vida! Está com vergonha! Valeu, Bruno! Chechelento da Peri... Quer escolher uma música? Quer escolher uma música pra cantar junto? É? É! Pode ser! Pode ser essa aí mesmo! Pode ser essa! Então... Canta junto! Já mudou de música! Nosso público quer escolher uma música pra cantar junto! Dá parar aí pra escutar? Nossa videoconferência... Chiquérrimo! Só um minuto, gente! Pode ser aquela que ele tava cantando! Quando o inverno chegar... Quando chegar a primavera... Ela quer cantar junto com você! Ela quer cantar junto com você! Eu quero estar junto a ti! Aqui tá cantando junto! Quando o outono voltar... Eu quero estar junto a ti! Porque... É primavera... É primavera... Te amo! É primavera... Te amo! Meu amor! Te amo! E não rosa! Para lhe dar! Saca! Meu amor! Hoje o céu está tão lindo! Acho aí! Hoje o céu está tão lindo! Evangelha! Faz들을! Bruno, valeu! Gostou do programa hoje, amiga? Amei, amei. Show de bola. Gostei da experiência também, hein? Parece que eu tô aí. Obrigado, Tiago, tá? Eu gostaria mais de você se não fosse professora de geografia. Beijo em todo. Tá escutando, Marina? Eu gostaria mais de você se não fosse professora de geografia. Valeu, valeu. Não, tá perdoado, tá perdoado. Beijo. Olha, um beijo. Tchau, Mini Marina Dias, boca. Tchau. Valeu. Mais gente querendo entrar ao vivo. Teu sonho é todo azul, azul da porra e o mar. Não sei por que você se encomenda. Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver Aquele adeus não pude dar Você vai ser uma porra e a minha vida E meu amor é uma minha história Negócio em medo E a porta bate Gostava tanto de você Gostava tanto de você Corro fujo nessas sombras O sonho teve esse passado E na parede do meu quarto Ainda está por cima Não quero ver pra não lembrar Olha lá, ó Tá cantando do outro lado da rua Vem cantar aqui, menina Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Algo assim Tudo pra mim É como eu sonhava Você é mais do que sei É mais que pensou É mais que esperava Bebê Sou feliz É mais que esperava É mais que esperava Agora Não, não vá Embora Não Obrigado, Marina Saudade, amiga Olha o pessoal da banda Zezé Olha o pessoal da banda Zezé Tá aqui Tchau, gente O Pedro da banda Zezé Agora ele é um mero Batedor de caixa Eu vi Ah, é? Mero? Por que mero? Porque falaram isso pra ele Ah, você é o que bate caixa Um treino Ah, tá, tá bom Caralho Caralho Eu tô ligado Bom, gente Até próxima segunda-feira Com mais um programa Chechelento da Peri Cadê o Pedro? Gente Gente Um, dois, três Se tens um dom Seja Tchau, gente Obrigado Até logo Você que quer fazer É